No esconderijo do onipotente, sempre do mal preservado estarás. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. E desta graça jamais cairás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará.